Olá, sejam todos bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família, seu canal de informação diária. Hoje eu quero falar pra você aí que gosta de curiosidades que deixam você com a saúde muito mais em dias. Vamos falar dos benefícios do suco de pepino? Pra quem não sabe, o suco de pepino pode ajudar na perda de peso. O pepino possui poucas calorias e é rica em água e em fibras, ajudando e aumentando a saciedade entre as refeições por mais tempo, reduzindo assim o apetite, sendo um alimento recomendado para usar em dietas para emagrecer. Também tem o poder de evitar a desidratação. Se você vai pra praia ou passar um dia na piscina, saiba que você pode aí tomar o suco de pepino para não desidratar. Pode até mesmo prevenir o câncer. O pepino contém grandes quantidades de antioxidantes e nutrientes, como a curcubicinas, que podem aí e possuem propriedades anticancerígenas. E também impede o crescimento das células cancerosas e pré-cancerosas do corpo. Manter a saúde cardiovascular. A quantidade de fibras e antioxidantes presentes no pepino ajuda a melhorar a saúde cardiovascular, já que promove a diminuição das gorduras no organismo, principalmente os triglicerídeos e o colesterol ruim, também conhecido como LDL. Por isso, o seu consumo regular pode prevenir doenças como a aterosclerose, infarto e até mesmo derrame cerebral. Ajuda a diminuir a pressão arterial. O pepino contém boas quantidades de água, magnésio e potássio, o que ajuda a reduzir a pressão arterial, já que promove a eliminação do excesso de sódio através da urina e o relaxamento das artérias, prevenindo assim a hipertensão arterial. Controla também a diabetes. O pepino contém fibras e baixo índice glicêmico, de forma que é capaz de aumentar lentamente os níveis de açúcar no sangue. Além disso, contém a curcubita, que estimula a liberação do hormônio insulina, regulando o nível da glicose no organismo e ajudando a prevenir e controlar a diabetes. Também tem o poder de desinflamar a pele. O pepino aplicado diretamente na pele tem um efeito refrescante, que ajuda a manter a pele revitalizada e atua como um calmante, já que diminui o inchaço e irritação. Também pode desintoxicar o seu organismo, devido à presença de potássio, água e antioxidantes. O pepino ajuda a promover a desintoxicação do corpo e a diminuir a retenção de líquido, eliminando o excesso de sódio e as toxinas através da urina. Melhora a digestão e alivia também a prisão de ventre. Para fazer o suco, você só precisa colocar no liquidificador 200 ml de água com metade de um pepino. Se for orgânico, pode utilizar inclusive a casca. Depois é só triturar e colocar algumas gotinhas de mel. Vai ficar uma delícia e tome de preferência pela manhã.